Na festa junina aqui de Santo Antônio do Fontoura, o Grupo Arte Vida veio participar. Nós vamos conversar com eles agora para falar do terceiro circuito de quadrilha do Araguaia. O Willian, que é o presidente do grupo. Willian, como é que está aí os preparativos para os terceiros circuitos? Os preparativos estão a 100 por hora, certo? Nós já percebemos que o grupo é pesado, que os concorrentes são grandes, fortes. Mas nós estamos bem preparados. Os preparativos estão 100%. Agora, Leandro, as dificuldades para poder organizar um evento desse, organizar um grupo para participar de um evento que é o terceiro circuito? Então, cada vez que o grupo se dispõe a participar do circuito, encontra barreiras. E a nossa maior barreira que nós encontramos são as barreiras financeiras. Porque é um grupo de uma classe econômica carente. E para a gente manter uma estrutura muito grande, como o circuito se pede, a gente precisaria de grana. E o nosso caixa é muito pequeno para a grandeza do circuito. Agora, me diga uma coisa, Willian. Vocês que estão aí há bastante tempo fazendo esse trabalho, é cultura. O Araguaia tem os seus melhores quadros de quadrilha, grupos de quadrilha. E vocês são os melhores aqui da região. Já virou tradição a quadrilha do Araguaia. Sim, com certeza. E antes de mais nada, eu quero dar os parabéns para os organizadores dessa festa. O Zé Paulo e Dona Denis. Parabéns mesmo. Por quê? Porque aqui eles estão fazendo essa festa, como você falou, de tradição. Não deixa morrer a tradição, certo? E o que acontece? Nosso grupo é um grupo que está apostando no tradicionalismo, certo? E é o seguinte, fica aí para vocês, é o seguinte, quadrilha é cultura, cultura é vida, arte e vida. Então está aí. O grupo Arte e Vida participando aqui da segunda festa junina, aqui no São Doutor do Fundora. E já preparando para o terceiro circuito de quadrilha do Araguaia. E já preparando para o terceiro circuito de quadrilha do Araguaia do Araguaia do Araguaia do Araguaia do Araguaia do Araguaia.